Olá, meus amores e minhas amores! Tudo bom? Amiga, se você deu play nesse vídeo é porque com certeza você é magra, de ruim e tá querendo engordar então se liga nessa novidade aí que eu vou mostrar pra vocês mas antes de eu contar qualquer coisa pra vocês, eu preciso que vocês se inscrevam aqui no canal pra atingir meus 50 mil inscritos tô falando rápido, então vou falar um bocadinho devagar se inscreva aqui no canal pra você me ajudar, amiga e antes de você continuar assistindo esse vídeo deixa o seu like aí que também me ajuda muito na divulgação do vídeo e vem comigo que eu vou contar tudo pra vocês Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês várias vitaminas que existem para engordar vou deixar aqui nos cards pra vocês vou deixar aqui na descrição do vídeo também porque todas as vitaminas que eu citar aqui eu já mostrei pra vocês como que faz uma por uma então vai tá tudo aqui linkado na descrição do vídeo e vai tá aqui nos cards aparecendo pra vocês também, tá? Vou contar pra vocês várias vitaminas super gostosas que ajudam a engordar muito e ajudam a engordar mesmo tipo assim, 5 a 10 quilos por mês então vai depender de vocês se vocês querem botar isso na alimentação de vocês ou não eu fiz uma listinha aqui pra mostrar pra vocês tem uma playlist aqui no canal pra quem não conhece sobre dicas para engordar então caça essa playlist aqui no canal porque lá tem muitos vídeos, tá? sobre engordar porque é magrinha, vai amar essa playlist então já corre lá pra vocês verem a primeira vitamina, vitamina de frutas vermelhas foi uma das últimas que eu postei aqui no canal tá aqui nos cards, tá? corre lá pra vocês verem essa vitamina é super fácil gente, a maioria das vitaminas que estão aqui são com ingredientes baratos e fáceis de fazer vocês simplesmente vão pegar todos os ingredientes colocar no liquidificador e tomar vai depender se vocês querem tomar de manhã se querem tomar de tarde se querem tomar de noite faz um cronograma pra vocês, gente certinho pra vocês colocarem cada dia uma vitamina diferente que aí vocês não vão enjoar, tá? vitamina de frutas vermelhas tá aqui a segunda vitamina de banana que é maravilhosa, gente tem várias vitaminas de banana aqui no... no YouTube mas eu também fiz uma mara pra vocês aqui vou deixar aqui nos cards tá aqui em cima é só clicar em cima do vídeo, gente não fico com preguiça, tá? a terceira vitamina é vitamina de açaí essa vitamina é um pouquinho mais cara pelo fato do açaí ser um pouquinho mais caro mas vale super a pena todo mundo sabe que açaí engorda bastante então vai depender de você se você quer investir seu dinheiro ou não no açaí mas vale super a pena, tá? é super gostosa a quarta é vitamina de chocolate vocês vão amar também quem não ama chocolate é doido a quinta é a vitamina de paçoca maravilhosa engorda bastante paçoca é super barato, né, gente tem outros ingredientes também é só vocês clicarem aqui a outra é vitamina de abacate, gente todas essas vitaminas eu tenho elas aqui mostrando como que faz falo todos os ingredientes pra vocês corre aqui na descrição não deu pra vocês clicarem aqui em cima nos cards corre na descrição aqui do meu vídeo que tem todas linkadas pra vocês indo direto gente, assiste uma por uma e vão vendo quais são os ingredientes que vocês mais gostam tipo assim ah, mas não gosto de abacate mas tem vitamina de banana tem vitamina de frutos vermelhos tem vitamina de morango gente, tem vitamina pra todos os gostos, tá? e façam isso que eu tô falando com vocês procurem a lista a playlist dicas para engordar se vocês estão querendo engordar tem muito vídeo legal, gente tem muito conteúdo bom aqui no meu canal sobre dicas para engordar eu espero muito que vocês gostem compartilha esse vídeo com a amiga de vocês que tá querendo engordar também deixa seu like aí se inscreva aqui no canal pra vocês receberem notificações de vídeos novos ativa o sininho aí, tá bom? me siga lá no meu Instagram que é mynderminepeçanha e eu espero muito que eu tenha ajudado vocês tenha suprido a necessidade de vocês, tá bom? um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo tchau, tchau tchau tchau